Nini! Mario! Mentira! Retrogamer BR90! Primeiro, né? E não só por ser o primeiro, mas por ele ser um Bomberman mais fácil, vocês vão entender agora. Você fica piscando no começo quando você entra no campo. Dá pra você ficar se explodindo as bombas ali, ó, que nem eu fiz. É uma boa técnica. Tem alguns Bombermans que ele fica menos tempo, alguns que ele quase nem fica. É com essa invencibilidade, né? Então esse aqui é mais fácil. E outro, quando você morre, você continua na fase. Tem outro Bomberman que você morre, você começa no começo da fase, daí isso em luta contra chefão fica complicado, né? Com os bots. Vamos lá, imagino que a maioria de vocês já conhece o Bomberman, né? É no sentido simples, mas bem gostoso de jogar. É, você vai destruindo as pecinhas, tentando destruir os monstros, tentando não ser pego pelo próprio fogo, tentando não se trancar com a sua própria bomba. A gente pega uns itens mais bombas pra jogar, o patinzinho que deixa você mais rápido, dá pra você chutar a bomba, você dá um soquinho nela. Tem uma bomba bem bacana, que é aquela de... você coloca, ela é tipo com controle remoto. Você coloca ela e aperta o... coloca ela com o A e aperta o B, você explode ela. Aí você tem o timer que você quiser, né? Muito bom pra matar os bots. Eu acho que eu não vou achar nada nesse campo. Então daí quando a gente tem que achar as saídas, que eu já tinha achado, só que tem que destruir todos os monstrinhos pra gente conseguir avançar. Às vezes a gente mata a galera logo de início, assim. Viu que demoram duas bancadas pra morrer? Deixamos só um vivo. Bomba extra. Não sei quantas bombas a gente tá. Vem. Ó, um patinzinho pra gente andar mais rápido. Muito bom. Vamos lá, destruir aquele... Aquele bicho copter. Ah, não acredito nisso. Eu fui muito rápido. Eu fui muito rápido. Muito rápido em cima dele. Quando a gente morre, acho que a gente perde o patinzinho. Boa ideia. Vamos lá. Não é um... Esse aqui não é um bomba armamento tão difícil. Tá, acho que o trabalho mesmo vai ser o último boss. Nossa, gente, só em geral. Tomei um vivo ali dele. Tomei de enquadro. Já era. Já era. Nossa, se não fizer a gente já pode embora. Eu quero dar uma vasculhada pra ver se não acha nenhum item aqui, né? Ui, ui, ui. Mas cuidado com o tamanho do teu foguinho. Então você começa o suicídio. Ui, mas é difícil de encontrar item nesse bom vermelho aqui. Acho que eu vou soltar o bicho. Melhor é entrar que você explode uma bomba ali e sai monstro de volta. Vamos fazer isso de propósito que esses inimigos bomba, eles fazem isso. Droga, eu destruí um item valioso ali. Eu acho que eu ficava transparente de volta. Ou eu ganhava mais uma vida, não lembro. Eu acho que eu ficava transparente de volta. Mas é mais ou menos valioso. Eu quis até ter acabado o campo. Tá dando muito look de ficar procurando item não, hein? Bora lá, já estamos quase no final do primeiro mundo. O que a gente já faz, eu regaço logo no começo. Droga, ele comeu minha bomba. Daí era. Nossa, só a saída. Ó, esse aqui chuta bom, mano. Vamos lá. Eee. Mas dá pra gente chutar bom dos inimigos. Você até morreu também, né? Morreu, perdeu. Já estamos principais, tá bom. Na hora que eu começo, já tem que... Tem que ver no fim, onde que estão os inimigos mais fortes e tentar ir pra cima dele. Já tem duas vidas, eu estou aqui. Baixar a saída. Olha, isso aqui é muito bom. A gente consegue atravessar os murinhos. Ó, subindo o murinho. É muito bom pra gente... Nossa, se matar os inimigos que nós fazemos, é muito bom. O único ruim de usar essa técnica aqui da bomba, é que se tiver item, a gente destrói também, né? Com aqueles itens que eu estava falando pra você, aquela bomba de controle remoto. Não dá tempo de você ver o item, porque você vê se já destruiu. Triste assim. Nossa, já ganhou altas vidas aí, hein? Nossa, quase destruíram o patinho, gente. Ainda bem que eu fui mais rápido. Ficou 7 já. Beleza. Quase que cagada, hein? Eu esqueci que eu podia passar a parede. Nossa, no último nós vamos achar a saída, hein? Está bem escondido. Agora esse cachafão. Então, é só a gente usar a nossa técnica. Ficou demais. Para de... Para de se explodir, senão você vai se explodir. Será que ele não é tão difícil assim também, né? Só precisa matar. Já matamos, ó. Nossa técnica é infalível. Só não funciona contra o último chefão. Por isso que eu falei que ele que dá um pouco mais de trabalho. Mas até lá a gente vai tranquilo. Então vamos lá para o segundo mundo de Super Bomberman. Eu acho que se eu não posso passar as paredes, já ir vindo destruindo eles aqui, né? Às vezes a gente vai empolgar demais, você acaba... cometendo engano. Pode empolgar demais. Droga, olha, eu acertei um ali na... No portalzinho, nasceu mais um bichinho bocudo ali. Olha. Tô tentando me trancar aqui. Tô tentando me trancar aqui. Tomei, tomei, tentei. Tomei, tentei. Tomei, tentei. Ah, é melhor não fazer isso, não vou passar ali por ali. Tomei, tentei. Tomei, tentei. Calma aí, pessoal. Uma... uma bocada. Era! Uhul! Um dos dois, para de dois! Olha, eu tô esquecendo a minha técnica pra passar do muro ali. É melhor usar minha técnica pra vir mais uma vida. Uiuiuiui! Quase que eu fiquei sem sair da linha, hein? e aí tá, rapaz bora lá, bora lá oito vidros tamo bem, tamo bem Ai, eu peguei a bomba, eu peguei aquela bomba que eu falei pra vocês de controle remoto. Agora vamos encher aqui de bomba. Esconde, papapá. Agora a gente controla o timer dela. Nossa, que beleza. Era. Claro que nós não estamos imunes a cometer erros, né? Se a gente quer fazer tudo rapidinho, papapá, quando você vê, tudo estoura junto. Bora lá, oito vidas dessa bomba de controle aí. Tamo bem, olha agora que melhora a nossa positiva aí. A gente não tem que esperar a bomba estourar. Já era. Já era. Sem chance, só achar a saída. Droga, eu não vi que tinha achado a saída. Já era, bota. Não funciono mais nada agora. Só passar. Olha a saída ali, liberando mais monstros. Nossa, eu me enxergia. Nisso, ó. Ai, eu morri, perdi minha bomba. Merda, foi enganado pela moedinha. Merda. Merda. Era pra isso que era acontecido. A gente acha mais uma aqui. Muito difícil, né? Vamos sentar na esperança que o último que morre. Chamo um patinzinho lá, pelo menos. Pra deixar a gente tão sete, tão triste. Eu acho que estava tentando. E aí E aí E aí E aí E aí Tudo bem, tudo bem Tô caindo a bomba Eu quero inventar a arte que eu acho que acontece Nossa, meu corpo tá enorme É, não tinha nada não Não sei se tá melhor, mas tudo bem, vamo lá Tudo bem na janelinha Portal Cuidado pra não acertar o portal Nossa, batiu Não 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 Isso que eu fiz ali Não pegou você tio Não Não Vamos lá Não Não sei se a gente não acha algo bom, né? Não Não pode fazer nada Tocar bomba, tocar bomba Perde tudo quando morre Beleza Beleza, vamos ver esse espaço E a gente tem que continuar infinito aqui Então, beleza Estamos sossegados Vamos já Tããããããããããããããããããããããããããããããão Troca Acho que vai ver Malhaço Acho que ele morre, hein? Será? Será? Sei que não, hein? Miserável Vai, vai pra aqui Vai, vai pra aqui Nossa, demora Foi, foi Olha aí Olha aí, seu palhaço É uma vida Eu acho que esse barulhinho Vamos lá Para o mundo 3 Deixa o seu like Aproveita lá e deixa o like aí, vai Valeu Vamos lá, fase 2 Mundo 3, fase 1 A música é mais light A música é mais light Vai, vai a janelinha Destruir a bomba? Não acredito nisso Muito suicida hoje Sem querer querendo Só que não uso muito essa técnica Que cara bom Bora Escomedor de bomba aqui Tem duas vidas, ó A janelinha ali já Portal mágico Mas vocês vão ver Droga, destruiu o item Tenta nada procurar o item daquele jeito, né? Currice Vem com bomba Vem com bomba Vem com bomba Vamo lá Bomba em meio até o fim Vamo lá Vai subir uma bomba ali Só vou vendo Vai ficando no caminho Vem com bomba Vem com bomba Vem com bomba Nossa, esse foguinho amarelo aqui é um fogo massa Vem com bomba Não dá nem para ficar brincando Olha o tamanho que ele ficou agora Vem com bomba já vem que tem que matá-lo aqui do detalhe da janelinha olha já tem uns doer aqui que passa até as muritinhas aqui hein tem mais vida né aqui não tem os bichinhos, tem os boberman que tem os bichinhos, sobe em cima dele e cada bichinho faz alguma coisa então chuta bomba ou pula, além que ele vira uma vida extra né olha que burrice dupla a gente não acha nada, a gente acha destrói né burro tem vezes ruim, tem vezes ruim e aí Ai! É uma pobreza ali. Tipo essa! A parte aqui rapaz. Uma vezes zero, hein? Parece a perder o primeiro e continue. Vamos ver até onde a gente sobrevive. E até o chapão pelo menos está bom, né? Ué, quase que não deu tempo, hein? Quase que me estudei. Quase que me estudei. Ai! Pode ser, né? Tem que ter um item aqui. Tanta coisa para destruir, tem que ter um item, né? O jogo não ia ser tão zoeiro. Não ia, né? Não ia, né? Esperança a última que morre. Não tem nada. Não tem nada. Não queria mesmo, vambora. Não tenho vídeo, não tenho nada. Vamos lá. 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 Olha o... Kindle 1 ali. Inimigo do Bomberman. Kindle 1. Tô ligado, né? Acho que a gente não vai conseguir matar o Kindle 1 não, hein? Não é por nada, não. Se é que a gente não tá... Se é que a gente não tá... Postindo... 1 x 0, assim, sabe? Não quero ser alarmista. Acho que o Pazão continua. Quase fiz burrice. Ah, agora eu fiz burrice. Ah, agora eu fiz burrice! Sorry. Sorry. My bad. Vamos lá. Anota o password aí. Beleza. Agora você já para daqui. Ah, na verdade a gente gosta da fase anterior. Se a gente é burrão. Tem que jogar a fase anterior. Vou dar uma treinada. Eu só tenho uma bomba. O miserável é um gênio. Tem a bomba pra me defender ali. Olha, tem um coraçãozinho ali. Eu devo ter destruído isso na outra partida. Tem até aquela bombinha maneira lá, né? Tem até aquela bombinha maneira lá, né? Com o ciclodrinho ali. Vamos embora. Vamos matar o quindio 1 aí. Levante. Tá mostrando a língua? Olha, é assim mesmo. É assim mesmo. Vem aqui rapaz. Puxa de mim. Uma bomba agora vai ser cruel, hein? Ui, ui, ui. Quase que ele meteu o gancho. Para. Não é tão difícil. Não dá pra encontrar o fico. É só however. Depois a gente vai ter essas bombas aí. Vai ter uma bomba aí. Não, vai ter uma bomba aí. Pode pegar ela para ficar ali. Não. Não, não. Não vai pegar ninguém, né, Bomberman? Já era! Já era! Seu reinado de opressão acabou, King John Moon. Chegou o espadrão Bomberman. Eeeeee! Mas enquanto eles estavam comemorando, ele fugiu, ele fugiu! Vamos lá atrás dele. Estamos no quarto ponto já. Só com uma bomba aí, só com uma missa da bomba. Comer uma vida aí. Barulhinho, é uma bomba né? Era! Peguei um patinho, foi bem rapidinho Olhem se você tira esse troço aí Nossa, bem vindo pro troço Ah, eu peguei um coraçãozinho Não dá nada, estamos vezes 8 Vamos embora Vá lá, Boberman, não destrói os hippies cara Não destrói os hippies Não adianta falar né? Não adianta falar né? Não adianta falar né? O que é? Não adianta falar né? É um tiro Fica quieto! Fica quieto! Vambora! Valente Clay! Deu! Vambora! Vem atrás da gente! Mais uma bombinha! Muito obrigado! Vem a portinha! Vem a portinha! Vem a portinha! Que bom! Vem a portinha! Vem a portinha! Vem a portinha! Vem a portinha! Eita! Que bate! Uiuiui! Vem a portinha! Vem! Vem a portinha! 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 Pra mais terminar! Vem a portinha! Mais evitado! Nossa, eu recebi um monte! Tudo bem que eu matei a maioria dos cortes. Não vai eu precisar mais. Eu não acredito que você esta porrada! Beleza, já consertamos. Ok. Não vou pegar isso aqui, não é? Não é nada! Nada! É bom! Não, o outro era diferente. Mas tem que jogar ele na... Na eletricidade. Bem no cantinho, hein? ... Joga! Aeeeeee! É mais rápido, hein? Quase que eu me matei ali. É, depois desse tem mais uns, não sei. Vamos lá, agora... Você pegou um estágio, uma arena? É isso aí. Ah, então agora é tipo uma batalha mesmo. Meu duro não é mais que o dele. Droga que espertinho! Espertinho! Agora eu vou aqui pegar. Olha que miserável! Me levou junto! Vamos junto! Vamos junto também! Não tomo nada. Falei sozinho, Crutch! Nossa! Mas quanto? Não acredito! Vem, amigo! Ah, ah, ah! Não peguei! Ah, ah, ah! Não deu tempo dele fugir! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Nossa, eu tenho aqui o inferno de bom primeiro, hein? Opa, agora a luz descorre, o Pater sumiu, o Pater voltou, o Pater sumiu, o Pater voltou, o Pater sumiu, sumiu! Ah, tem o King Jumun, mágico, deve ser o Acti Rose, Acti Rose não, fugiu o nome dele agora, já era, já era, ah, não deu tempo de pegar tudo. Ah, esse mundo foi rapidinho, só batalha, mas vamos para o último mundo. 61. Não vi alguma coisa ali, não vi o que que era, hein? Vamos contar rapidinho, você planta a bomba no campo inteiro. E aí, vamos embora, vamos zerar esse game aí. Super Bomberman! E aí, vamos embora, vamos zerar esse game aí! Não era todo mundo? É isso mesmo? Já achou uma portinha, a gente podia ir embora, mas é curioso, né? Quer ver se tem isso? Ah, não! Piscinha despertinho! Vai, ganhou mais uma vida aí que eu ouvi, hein? Nossa, olha o que nós achamos ali, nossa bomba! Aí, agora nada pode parar, não sei nós mesmos. E aí, vamos embora! Vamos embora! Essa bombinha aí é show, hein? E aí, vamos embora... Vamos embora... ... Não acredito que eu creio mais um. Não acredito que eu fiz isso da burrada. Na lateral também dá. Vai eu aqui tio. Vai eu. Foi. Não, vai. Ah não. Não tô acreditando numa coisa dessa. Vai acabar o nosso time daqui a pouco. Ah, eu não fiz isso. Ainda bem que eu nasci em dois. Não ia nascer mais um ali. E aí? Vamos lá. Acabou o tempo, eu morri, eu perdi minha bomba, eu não acredito nisso, eu perdi minha bomba pessoal, eu perdi burrice mesmo sozinho ali Vambora Ainda bem que ele não veio pra baixo Será que a gente acha mais uma daquela? É difícil né? Ah eu vou embora, vou embora se não é ganhar mais monstro ali Tic 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 Penúltima fase. Não! Puxa vida! Eu também. Serra o comando ali. Você fica preso. Não sai. Só as moedinhas aí. Quase que mata. Tem extremidamente atrás da gente. Ah, eu não fiz. Não fiz. Até eu fiz isso, pessoal. Não sei se você não vai conseguir vencer hoje com o chefão, hein? Não sei. Posso estar enganado. Nem essa forma aqui não vai rolar. Eu vou me matar. Não ia rolar não, pessoal. Não ia rolar não. Tô de novo aqui. Segundo game over. 7632, hein? Já cai na 67. Nossa, olha o que tem ali. Nossa, bomba timer. Olha que beleza. Mais que a gente quer, né? Mais uma seria bom, né? Tem duas. Tem medo de me suicidar, de alegria. Tem medo de me suicidar, de alegria. Tem medo de me suicidar. Não é, né? Tem medo de me suicidar. Tem medo de me suicidar. Não é, né? Tem medo de me suicidar, de alegria. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.